Fala galera, Ricardo aqui da Ricardo Caminhões Curitiba Tudo na Santa Paz de Deus aí, por aqui tudo na Santa Paz, graças a Deus Olha o naipe da máquina, parece um Transformers Esse é um Mercedes-Benz, estrela brilhando ali no sol 2651-2016, top o caminhão, coisa linda, o único dono Caminhão da região do estado de Santa Catarina ali Peguei um rapaz ali que fazia as manutenções preventivas, corretivas, tudo dentro da Mercedes Fizemos a nossa perfumaria aí, colocamos o nosso sinônimo Ricardo Caminhões Que foi pintar grade de preta, bigodinho, coisa linda né, top o caminhão Olha só, vou apresentar ele para vocês aqui, buzinão Dois pneus dianteiros Michelin, semi novo, os tancão polido Já é uma identidade da nossa loja, os paralaminhas pintados de branco Os pneus de trás ali, tudo Michelin, recapadinho, mas tudo Michelin Olha que coisa linda Esse caminhão já está documentado, está tudo certinho já Quem gostou pode vir buscar sem nenhum problema Só ir no cartório, reconhecer firma e trabalhar Passou pela revisãozinha também Fizemos a troca de todos os óleos, todos os filtros Tinha umas buchinhas da gabina ali também que foi preciso substituir, a gente substituiu É muito grande né Esse é o Mega Space Olha que coisa linda, tudo certinho Esse caminhão não tinha retoque na lata E eu que fiz o primeiro retoque na lata dele Que foi para fazer a nossa perfumaria aí Coisa linda, todo selado, todo original Sem sinistro, sem leilão Cama grande O painel Tudo certinho no seu lugar devido Ar-condicionado gelando Coisa boa Esse caminhão está com 415 mil quilômetros Som original Muito bonito o caminhão Cortinado, tudo Embaixo ali tem carpe Automático Top o caminhão Esse caminhão está aqui na nossa loja Ele está sendo ofertado aí ao público a 380 mil Ok Se interessou no caminhão Pode me chamar no zap ali 419-9167-2657 Quer ver mais detalhes, mais foto detalhada Pode me chamar ali Alguma sugestão, alguma reclamação Estou à disposição sempre, tá bom Você pode também nos acompanhar nas redes sociais No Instagram Arroba Ricardo Caminhões CWB No Facebook Ricardo Caminhões Curitiba Nosso site Ricardo Caminhões Curitiba .com.br Pode entrar lá Lá tem as informações sobre a gente E está aí pessoal Mais uma Uma máquina À venda Disponível à venda Tá bom Você que está assistindo esse vídeo aí Que Deus te abençoe muito Que Deus te guarde Te conserve aí E que te dê um bom Dezembro Um bom final de ano Com muita prosperidade Com muita alegria A família é a base de tudo Vocês sabem disso Primeiro Deus Depois família E assim a gente vai encaminhando a vida Né Eu levo um versículo da Bíblia Lá em Mateus 6,33 Diz que é para buscar o reino de Deus E a sua justiça E que as demais coisas Ele fará por você Então isso Eu levo para a minha vida E aconselho vocês também Tá bom Grande abraço Deus abençoe todo mundo Ali tem um FHzão também Acabou de chegar Vamos preparar Aqui um Rig Line Já está vendido Lá os dois escaneões estão vendidos E a carreta vendida E o Costela vendido E é tudo pela honra e glória Do nosso Senhor Jesus E aqui mais um Estrela Brilha Tudo de bom E aqui mais um